E aí galera, que ninguém fala, é o Miguel trazendo aqui um vídeo de Anime Fighter junto com o Vitor, o cara mais dripado da face da terra. A gente tá aqui numa rede de Jojo, as aventuras de João, João Estrela. Crashou, voltou. Não me assusta assim, pelo amor de Deus. Eu tinha parado, não era. Não faz isso comigo não, pelo amor de Deus, amigo. 5, 4, 3, 2, 1, vambora. Você fica quieto, Vitor, você fica quieto. 18, pô, eu achei que ia ser uns 20, 30. Eu não vou tacar esses caras sozinho, eu vou deixar porque o Vitor ali, ó, ele vai me ajudar. Pô, esse cara não tenta. Eu tô tentando ficar pra matar um cara de um bilhão aqui, você vai tá, vou ganhar aqui. Eu sou fraco, Vitor. Você tem quatro carinhas, eu tenho três. Tô tento. Eu tô tentando, eu tô penando aqui, mas eu tô tentando. Não dá pra usar boost aqui, infelizmente. Não pode, os boosts querem pausados aqui dentro. É mesmo, não é não. Oxi, meu boost só... Alô? Antes não funcionava, mudou alguma coisa, algo mudou. Eu sinto que nós vamos assolar isso uma de veras calma, viu? Vai faltar uns dois, uns um minuto e meio, 30 segundos. É. Mano, eu vou falar pra você, chegou em 100... Sei lá, chegou em um bilhão, partiu pra 100, é só sucesso. Se eu não chegar, pelo menos ele não me pede escudendo em três minutos, me faltar cinco na igreja. É. Eu me confundi tudo agora. Percebi. Eu só concordei. Tá, já, já, nós já estamos na vantagem, já. Eu vou nesse aqui. Não vou nem fudendo, esse aqui tem um bilhão. Eu vou nesse aqui, esse aqui é o que eu tenho. Um bilhão de bilhão de suave. Cara, leva um bilhão como se fosse 20k. Bem isso. Mas 20k eu levo em um hit. Um bilhão eu levo em... É, o 20k. Quem não leva em um hit 20k, meu amigo? É que começou agora. É, a gente tá... Eu tô contando como se fosse, tipo, no nosso level. É, o nosso level, se eu não levar 20k no meu level, assim, não é humano, tá ligado? O cara tá jogando errado. Completamente. Mas tem um de um bilhão aqui, o Tank, esse aqui, confia. Chegou em 90 milhões, pai Tank. 90 mil, né? Exatamente. Esse é o de um bilhão aqui. Pou, morreu. Vambora, 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 vambora. Um minuto, isso aqui em 0,2 segundos, a gente tem. Mano, eu disse como eu tava com mal contato. Nossa, agora que eu vi o nome do seu Luffy, velho. Ia meter cu da sai. Você sabe o que que significa, né? Eu sei, por favor, pare. Exato, moleque. Ó, chegou em 9, ó, ó lá, ó lá, ó lá o que que eu falei, ó. Chegou em 9 bilhões? É só sucesso. É só sucesso, meu amigo. Tá, mas agora os inimigos vão vir tudo roubado. Por que que esse aqui tá com 141 milhões? Mano, tem um com 70 ali, velho. Morreu? Mano, esse de 70 você vai levar que nem água, velho. Eu já levei um de 70 aqui. Tem um na minha frente aqui, um de 70. Mano, nós estamos aqui, isso vai... Nós vai matar esse aqui facinho, facinho. Vai sobrar dois minutos pra gente ir de sobra ainda. Pior que eu esqueci de ativar meu autoclique, velho. Eu tenho que ficar clicando aqui. É, eu baixei no celular. Ah, vou descarregar. E porque talvez eu vá recarregar, mas... É bem... É bem... Ah, desumilde? Deu o desumilde? Tá bom, não, tranquilo. Eu nunca mais recarreguei meu Roblox. Talvez porque... Você não joga Roblox mais. Mas eu tô pobre. Opa, acabou já, nem vi. Olha lá, olha lá os 9 bilhões indo que nem aguinha. Olha lá que bonitinho. Olha que bonitinho. É, nem tanto. Nem tanto? Como assim nem tanto, meu amigo? Tô limonando um pouco, certo? Tá não, tá não. Fala isso não, pelo amor de Deus. Eu só quero fazer o meu... Meu... Ponaref Requiem, por favor. É, ou... Ponaref de cadeira de roda. É, Ponaref de cadeira de roda Requiem. Tá, ok. Isso tá bem rapidinho. Agora... Agora... Agora ficou rápido, meu irmão. Meu irmão, eu tô que nem o zóio, meu irmão. Clica agora. É, clica. Pelo menos uns 107 caras. 3 caras. É, 3. Alô? 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 12, 13. Crião, eu fiquei que levar isso muito rápido. É... Eu sinto que eu não vou conseguir levar nem dois daqui. Conto com você pra você levar o resto aí, meu. Porque eu... Eu não vou fazer quase nada aqui. Mata os de um de bilhão aí e a gente vai matando os de milhão juntos Já foi o outro Temos dois minutos Tô ligado Se nós conseguir um minuto e cinquenta ou menos a gente conseguir tancar o boss Batatinha, quando eu nasço se esparrama pelo chão Não, por favor, não fale palavrão, Vitão Nossa, eu queria tanto falar uma piada muito pesada agora, mas não posso Vídeo pro Itaba Vitor, não me deixe a chance de meter meu Vitor Não faz isso comigo, Vitão Vai, amiga, eu clico Mata esse Não, vem aqui, pelo amor de Deus Vamos fazer junto que é mais rápido Não tem um minuto Vem aqui Rápido Anda Anda Calma aí, migão Eu já quase levei no clique Relaxa É verdade Ok Sacanão, não precisa se preocupar Vitor, coloca os personagens, por favor Desculpa Era os meus Desculpa Não estavam ainda Nossa, eu virei um autoclique Meu dedo virou um autoclique Vai acabar com esse boss Antes de acabar esses 20 segundos Mano, meu dedo virou um autoclique Eu também Mano, seria tão bom Seria tão gostoso Se tivesse um último escudo aqui Nossa, que legal que seria Por que que eu disse Que ia acabar Por favor, me dê 5 shards Por favor É só isso que eu te peço, jogo Eu te peço isso, jogo 5 shards Isso 5 É só pegar 3 de outro Olha que delícia Galera, eu vou deixando Não, eu vou finalizar o vídeo por aqui Antes que aconteça alguma merda Esses shards, na verdade, sejam falsos Então, galera, eu vou deixando o vídeo por aqui Espero que... Cadê você, Vitor? Cadê você, Vitor? Eu tô aqui em... Tá onde? Naruto Ah, você é Naruto? Tô indo aí, tô indo aí Exatamente, exato Eu tô... Vamos finalizar esse vídeo histórico juntos aqui Vem cá Vem aqui, vem aqui Calma, calma, calma Eu vou ficar aqui Vem, Chibaco, vem, Chibaco Vem Aqui, ó, vem cá Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo aqui Mas esse foi o vídeo mais calmo Que a gente fez até agora Fontes, confia Vou deixando o vídeo por aqui Deixa o like, se inscreve Por favor Por favor Eu só te peço isso Por favor Eu preciso Por favor É sério Eu preciso Recomenda pros seus amigos aí Por favor E é isso Quer falar mais alguma coisa, Vitor? Ah, a única coisa É que eu quis ser retornado Qual que é o nome dele? De Chibaco Chibaco 1 Eu vou deixar Salão, galera Fui Tinha que ser amigo meu mesmo Tinha que ser amigo meu Tinha que ser amigo meu mesmo Tinha que ser amigo meu mesmo